Nossa mano, pô isso é muito ruim, ela agarra mano, é empática, é horrível, eu não vou querer essa porra, essa é pet, ó, isso é empática viu, não foi isso mano, ó, isso é empática, tomar no fundo mano, já foi isso, esse ta героia, ele morreu, Pronto, chega Dá o loot agora Bora Bora Hora do show, porra Vá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.